E aí galera, beleza? Quem fala é Kito. Galera, nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como está grafitando ou está ganhando, né, a Danger Luger, que seria a Luger de Natal. Muito simples e fácil. Primeiramente, você vem aqui no inventário, vem em Craft, galera, e aqui em Craft, galera, vai ter, né, a Blueprint, vamos dizer assim, Danger Luger de Natal. Bom, precisa de um biscoito e a barra de ouro. A barra de ouro, galera, vocês conseguem com qualquer uma Luger, só a de Natal que não, né, Mas com qualquer uma dessas Luger aqui, vocês conseguem aí a barra de ouro. Agora, galera, como que conseguem esse biscoito aqui, ó, esse biscoito aqui, galera, vocês conseguem com a... a Danger Faca, essa aqui, ó, vocês conseguem um biscoito, beleza? E como vocês ganham a Danger Faca? Galera, vocês ganham na caixa de Natal de 2018 aqui, beleza? É a Christmas de Natal, beleza? Aí vocês têm a chance de tá ganhando aí ou conseguem com outros players. Assim que você conseguir, galera, o item, você vem aqui na mesa de Craft, e aqui você tem que ter a Luger, como eu disse, você escolhe uma Luger, ou qualquer uma das Lugers, não tem problema. Eu vou tá escolhendo a Green Luger mesmo, não tem problema, vou tá grafitando aqui, certo? Que eu vou tá conseguindo muito mais, é, pra tá grafitando depois, né, vou tentar conseguir mais. Bom, eu já consegui aqui a barra de ouro. Agora, galera, vocês precisam da Danger de Natal, que é essa daqui, ó, vocês grafitam também. Bom, é, depois, galera, vai ficar muito mais cara de conseguir a Danger Luger, beleza? Porque é um item bem exclusivo, é, pouca gente vai tá conseguindo, beleza? Porque tem que ter dois itens pra tá grafitando um. Bom, depois disso, galera, você vem aqui, ó, na Danger Luger, clica, e você pode tá grafitando aqui ela, beleza? Ó, vou grafitar aqui, ó, e vocês vai tá ganhando aí a Danger Luger, beleza? Então, é só vocês virem aqui no inventário, ó, sobrou aqui mais alguns, depois eu vou tentar conseguir mais, né, pra tá grafitando, pra não tá perdendo, né? E aqui, galera, eu votei aqui, ó, no caso, duas, né, porque eu já tinha uma, agora eu tenho duas, galera. Muito simples e fácil. Outra coisa, galera, eu ainda estou no rank aqui, beleza? Ó, eu estou aqui no rank 82, pretendo ficar no rank. E, galera, outra coisa que eu quero avisar pra vocês, que dia 31, eu creio que vai acabar o evento, beleza? Então, aproveite aí o evento, porque dia 31, provavelmente, é o último dia. Então, é isso aí, galera, se eu te ajudei e você quiser ajudar, deixa aqui o like, se inscreve no canal, e nós se vemos, então, no próximo vídeo.